A Honda apresenta a linha 2020 do CR-V nos Estados Unidos. Esse é um carro extremamente importante para a marca, já que é o modelo mais vendido no mercado norte-americano. Esta é a reestilização de meio de ciclo de vida desse SUV, que inclusive já é vendido no Brasil em versão única de motorização 1.5 turbo e de equipamentos. Muito provavelmente essa atualização chegará ao mercado brasileiro, já que o modelo vendido no Brasil chega importado dos Estados Unidos. A alteração foi bem discreta, como é tradicional na Honda. Na dianteira você tem uma grade adotando um tom preto no lugar do cromado, mesma solução que foi adotada no Civic norte-americano. Há uma integração maior entre as luzes de neblina e o desenho do para-choque dianteiro. E uma série de emblemas Hybrid na carroceria. Além de na dianteira você tem um detalhe em azul indicando se tratar dessa nova versão Hybrid. Esse modelo tem um propulsor formado pelo tradicional conjunto híbrido da Honda, aliás, o mesmo utilizado no Accord Hybrid. Ou seja, são dois motores elétricos associados com um motor 2.0, quatro cilindros a combustão. Juntos eles geram 212 cavalos de potência. Não há dados ainda oficiais de consumo, os dados medidos pela Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana. Porém, a Honda diz que a configuração híbrida é 50% mais econômica do que o CR-V 1.5 Turbo na medição urbana. Ou seja, esse modelo seria 50% mais econômico do que o CR-V vendido no Brasil, que é exatamente essa configuração, o CR-V 1.5 Turbo com transmissão CVT. Isso significa que, muito provavelmente, o Honda CR-V híbrido terá o mesmo consumo do Toyota RAV4 Hybrid, que é seu principal concorrente no mercado americano e em um ambiente global. Em termos de baterias e o sistema de controle do conjunto híbrido, eles ficam abaixo do assoalho sem afetar o espaço de bagagem e a versatilidade desse SUV. Todas as versões híbridas vêm com tração integral AWD, sendo que as rodas traseiras são impulsionadas por motores elétricos ativados por embreagem eletrônica. As demais configurações do CR-V 2020 mantém o motor 1.5 Turbo de 190 cv, associado com a transmissão CVT, com opção de tração dianteira ou 4WD, que é a tração integral. Os preços também não foram anunciados, já que essa configuração híbrida, apesar de ela ter sido apresentada agora, ela chegará ao mercado americano apenas em 2020. Muito provavelmente a Honda deve trazer esse carro para o Brasil, até mesmo porque no mercado brasileiro agora há incentivos fiscais para modelos eletrificados. Paga um imposto mais baixo. Com isso, uma configuração híbrida tende a ficar até mais barata do que 1.5 Turbo atual, por conta de redução de impostos. O novo Honda CR-V, ele já também, nessa configuração híbrida, teve atualizações no interior. O câmbio, ele utiliza agora botões no lugar da alavanca tradicional. E você tem uma série de botões de ajustes dos modos de condução híbrido. Então tem o modo Eco, Sport e o modo EV, que é o modo elétrico. Há um novo cluster digital que concentra informações do sistema híbrido, como carga, autonomia, etc., além de instrumentos convencionais. As borboletas no volante ajudam a aumentar a intensidade do sistema de regeneração de frenagem. Então, quando você aumenta a intensidade, ela passa a segurar muito mais o carro nas reduções. E com isso, aumenta a regeneração de energia, aumenta a carga da bateria. O console central também teve uma série de atualizações. E a multimídia agora, ela tem uma tela de 7 polegadas com integração de Apple CarPlay e Android Auto. Então é isso aí, novo Honda CR-V 2020. Música 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 Tchau. Tchau.